Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta terça-feira, 1º de setembro, começando o mês. O desfile de bandas e fanfarras das escolas da cidade, que tradicionalmente acontece na Praça Pedro Sanches, em comemoração cívica ao dia da Independência, dia 7 de setembro, foi cancelado pela administração em virtude da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa, algum outro tipo de evento online pode ser que aconteça, mas até o momento não há nada programado. Uma portaria assinada pelo ministro da Defesa, Fernanda Azevedo e Silva, no início do mês de agosto, informa que por causa da pandemia, a participação das Forças Armadas nas festividades do dia 7 de setembro no país foi cancelada. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,48, variação positiva de 1,20%. O euro também fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,58, variação positiva de 2,61%. Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto